E agora a gente vai falar de um assunto bem importante, viu? Ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. E como eu disse no começo do programa, eu acho que uma das formas da gente comemorar esse dia, que tão pouco a gente tem pra comemorar devido à degradação, a tudo que a gente vê diariamente, é a conscientização. E isso o Revista da Cidade faz sempre. E assumiu esse compromisso de levar cada vez mais informação a você. Por isso que ele tá de volta ao Revista hoje. Guilherme Dominichelli, seja bem-vindo. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia. Ouvindo o Gabi também pra esse papo, né Gabi? Tudo bom? Ótimo. Também tá sempre muito interessado e preocupado com o que a gente tá vivendo ultimamente, né? Eu acho que a gente não tem tanto o que comemorar. Eu, isso é uma opinião minha. Porque a cada ação positiva que a gente vê em prol do meio ambiente, uma área que é reflorestada, enfim, alguma espécie que saiu da lista de animais de extinção, a gente tem tantas outras entrando numa proporção surreal. Numa proporção desproporcional, na verdade. E na sua opinião, a gente comemora ou não esse dia? O que a gente faz? Eu acho importante não só comemorar ou não, mas alertar. Então fica uma semana do meio ambiente, que é internacional, alertando da importância de preservação do meio ambiente. Até porque as pessoas confundem meio ambiente. Quando falam meio ambiente, parece que é a casa dos animais só. Exato. Então a floresta, lá longe. A árvore, né? Até sempre que eu dou palestras, principalmente com crianças, eu falo, meio ambiente, que cor que vem na cabeça? Todo mundo fala verde. Mas se eu perguntar pra um esquimó, meio ambiente? Ele vai falar branco. Ou seja, meio ambiente é nossa casa como um todo. É o planeta. É onde nós vivemos. Então é difícil separar isso. O que afeta os animais vai afetar nós também. Você acha que tá voltando as pessoas entenderem justamente esse conceito, antes de mais nada, de que meio ambiente é a nossa casa, é o que a gente vive e esse é o nosso planeta e a gente não tem outra chance, a gente não tem outra casa. A gente precisa fazer a nossa lição de casa pra cuidar dele? Eu acho que as novas gerações, as crianças sim. Muito mais do que os antigos, eu acho que os adultos. E eles são dispersores de boas informações, né? Então a criança leva pra casa boa informação e isso é importante. Então eu acredito sempre, né? Lógico que é difícil, a gente corre sempre atrás, né? Mas não podemos baixar a guarda. É sempre bom passar as informações corretas pra preservação. Você tá vendo ações? Você acha que as pessoas estão mudando algumas atitudes no dia a dia? Eu acho que sim. Então eu vejo muito mais áreas verdes hoje em todas as minhas cidades, nas cidades em geral, em São Paulo. Eu vejo, assim, muita coisa boa. Lógico que tem o lado ruim e tal. Eu trabalhei, assim, com um plantio de árvores aqui na cidade de São Paulo, pela minha empresa, era pra plantar 70 mil mudas de árvores. Quando chegou em 50, já tinha 10 mil vandalizadas. Então tem muito isso ainda. Mas eu passo em algumas regiões que eu vejo aquelas árvores que nós plantamos já adultas. E existe um movimento aqui em São Paulo, né? Que já faz uns 5, 6 anos, né? De ONGs, de grupos particulares que não envolvem nenhum poder público, né? Pensando no verde justamente pela falta de verde, né? Cidadão e tal no bairro. É verdade. Que nem a história, por exemplo, do Minhocão, né? Que vai se tornar um parque no futuro. Isso começou por parte da ação da população mesmo aqui, né? De ir lá, fazer festas, fazer eventos, exaltar o meio ambiente e tudo mais. E agora a gente vai ter um pequeno espaço a mais, né? Que é ótimo, lógico. Isso é a ação da população, acho que assim. Na nossa cidade. As pessoas estão sentindo cada vez mais necessidade desse contato com o verde, com a natureza. E a gente vê, né? As pessoas trazendo o verde pra mais perto, né? Achei muito fofo quando você, por exemplo, colocou a sua hortinha. Por mais que seja um espaço ou um espaço menor, é um apartamento, mas cabe, cabe a gente ter esse contato. Eu até vou fazer aqui uma colocação, porque dentro dos estudos da psicologia e da psicanálise, a gente vê também que a falta de contato com a natureza, a natureza propriamente dita, isso influencia também em casos de depressão. Sim. Então, assim, como a depressão virou um grande mal-estar nas grandes cidades, né? Hoje em dia é fácil você encontrar pessoas deprimidas, depressivas. Então, o contato, novamente, com essa necessidade de cuidar do meio ambiente, ter um pouquinho mais de natureza, um pouquinho mais de preservação mesmo, né? Com o espaço que você vive. Exato. Isso ajuda na nossa saúde mental. E é importante o contato mesmo. Exato. Por isso todo mundo gosta de praia, né? De pisar na areia. É uma troca de energia, né? Contato com a água, né? É uma troca de energia, isso é super importante. Com certeza. Bom, vamos falar então como é que a poluição prejudica não só o meio ambiente, mas os animais. Porque muitas vezes as pessoas não acreditam que um canudinho que ela jogou errado ali na calçada vai matar uma tartaruga lá longe dela. Aquele canudo vai demorar tanto para desaparecer do planeta que ele vai causar um estrago gigante no caminho onde ele passar. Explica um pouquinho pra gente essa relação, Guilherme. O plástico, na verdade, é um grande vilão. Então, lógico que hoje existe um plástico que pode ser biodegradável, enfim. E a gente tem que ir pra essa linha. Mas de qualquer forma, se ele for descartado de forma errada, como ele também tem um tempo, por mais biodegradável que ele seja, ele vai ter um tempo de vida. De impacto ali. De impacto também, né? É verdade. Por isso que existe... Ah, ele é bonzinho, ele é biodegradável. Não, gente, não usa canudo. É verdade. Deixa pra lá o canudo. Sacola plástica é um grande problema. É. E, às vezes, a gente não percebe, porque tem muitos fragmentos de microplástico que a gente fala. Sim. Então, fragmentos no ambiente. E, principalmente, na água, né? Que vai parar nos rios e tal e no oceano. Uhum. E aí, o consumo que nós temos de peixes e outros animais, esse microplástico entra em contato com o nosso organismo também. A gente está comendo plástico. Comendo plástico. Uma pesquisa recente mostra isso, que uma boa parte da população tem plástico, microplástico no seu organismo, na corrente sanguínea. Isso causa as consequências direito ainda. O impacto disso no organismo, né? Bom não é. Quais dois, lógico que não. Meu Deus do céu. Assim como não é para os animais, né? Eu acho que as pessoas que estão assistindo agora, com toda certeza, já viram algumas imagens, eu já recebi muitas pelo WhatsApp, das consequências do contato desses animais. É bicho preso na sujeira que está ali embaixo. É verdade. A tartaruga é deformada porque entrou num anel de sei lá o que, de plástico. De plástico, isso é isso. Umas coisas horrorosas que o ser humano tem feito com a natureza, né? Realmente. Principalmente na água. Eu até trouxe uma tartaruguinha aqui para mostrar. Vamos mostrar. A gente estava curioso para ver o que é. Eu trouxe numa caixinha aqui, ó. É uma tartaruguinha de água. Não é amarinha, como nós mostramos nas imagens agora, mas ela é aquática também. Essa é de água doce. Então, o que acontece? A poluição dos rios, lagos, tal, vai afetar um bichinho como esse. Vai afetar aves marinhas. E como eu falei, nós moramos no mesmo planeta, afeta a nós também, seres humanos. Então, é difícil separar o meio ambiente. Ah, a casa dos animais não é a nossa, não. Nós vivemos na mesma casa. E para esse animalzinho também. Já que ele come peixes e a água, a própria água poluída, vai afetar esse animal que é super importante para a natureza. Ele faz parte da cadeia alimentar, entra como um todo na natureza. Ele está impressionado com as cores dela. É muito bonito. Isso é um tigre d'água. É um tigre d'água, né? Que tem essas cores, laranja e as listas mais escuras, como se fosse um tigre mesmo. Ogui, e os números não mentem, né? Os números mostram a quantidade de espécies a menos que a gente já tem no planeta. Verdade. E quando a gente fala de espécies, a gente não fala só das que andam, das que rastejam, das que voam. Muitas espécies de plantas que também estão sumindo, né? Porque não estão aguentando. E quando a gente fala da sujeira, não é só a sujeira, o lixo que a gente joga, que isso é óbvio que tem um impacto horroroso. Mas o CO2, por exemplo. A gente está produzindo muito mais CO2 do que a terra tem capacidade de filtrar e de usar isso em benefício próprio. Porque uma parte usa e outra parte faz o que com ela, né? Isso a gente também está vendo que o impacto é gigantesco e isso vai ter um reflexo muito grave no futuro que a gente nem consegue mensurar ainda, né, Gui? Verdade. Agora, existem alternativas, né? Que são energias, energia eólica, solar, são energias renováveis. Então, lógico que o petróleo, o minério são energias que a gente não são renováveis, né? Então, a gente vai perder isso, vai poluir, enfim. Mas existem carros híbridos, enfim. A gente tem que ir para essa linha o mais rápido possível. Apesar de estar muito tímido ainda, né? Tem que ter uma ajuda do governamental, né? É muito caro. É muito caro. É muito caro ainda. Isso faria de ter um carro elétrico. É sensacional. Até mesmo a instalação de energia solar em casa. É muito caro ainda. É muito caro e deveria ser muito mais em conta. Deveria ter incentivo do governo. Fiscal mesmo para baixar. Porque a conta que a gente faz, ah, beleza, é econômico, daqui a um tempo a gente paga o investimento. Mas são anos para pagar esse investimento. Demora muito. A gente vive muito no hoje, né? É, é. Hoje tem uma transição, né? Se não, eu acho que a economia será afetada, né? Com os carros, a produção e tal. Mas essa migração para elétrico, híbrido, enfim. Vamos falar das ações, então? Vamos lá. Imediatas que as pessoas podem no seu dia a dia. Ah, mas como é que eu faço? Já reciclo meu lixo, já tenho uma ou outra ação que eu faço, já fica com a consciência mais tranquila. Mas eu acho que a gente pode ampliar ainda mais essa atuação. Porque se a gente falar de uma ação isolada, é uma coisa. Mas existe, cada um fazendo a sua ação isolada é um monte de gente. Então é essa união que a gente precisa nesse momento, né? Cada um fazendo a sua parte mesmo. Então me conta. Além de economizar mais água, além de usar mais o transporte público, me conta o que mais que a gente pode fazer. Ações pequenas. Por exemplo, sacola plástica, que nós vimos nas imagens aí. Vai para o rio, vai para a água, afeta golfinhos, peixes e tal. Usar a sacola de tecido, ou de lona, ou plástica, aquela de retornável. Então você vai no supermercado, não precisa pegar saquinho em plástico, né? Até eu brinco sempre assim, que antigamente o lixo não era colocado em saquinho. Era em lata, que a coleta fazia lá, despejava no caminhão e voltava com a lata. As pessoas têm preguiça de lavar a lata e voltava com a lata. Por isso que surgiu o cachorro vira-latas, né? Que ele ia lá no lixo e virava para pegar as coisas em comida. E depois veio a sacola plástica e tal. Como eu falei, existe a sacola biodegradável, mas existem alternativas, né? Para você não usar tanto plástico que sacola. Uma delas que eu falei, algo simples, usar a sacola retornável, né? Vai no supermercado ou na feira livre, faz a compra e vem com a sua sacola. É algo muito importante. O uso de embalagens, principalmente fast food, né? Vem o lanche dentro de uma caixinha plástica. Outra sacola, o canudinho no plástico, ele já é plástico, vem outro plástico. Então, muita embalagem. É legal você... Então, para a gente eliminar, por exemplo, pensando no lixo da casa, das pessoas que não conseguem viver sem o saquinho, por exemplo, para lixo do banheiro, para lixo da cozinha, etc. Como é que essa pessoa poderia mudar isso, na prática mesmo, para fazer com que a vida fique com menos plástico? Elimina o plástico do banheiro e da cozinha. Mas depois, como é que faz para levar, para que o coletor pegue aquilo? Tem que colocar uma lata, então, em vez da lixeira, com os saquinhos pendurados, a gente tem que ter aqueles baldes, aqueles tonéis de... Que é retornável, lavado e depois você usa novamente. É uma alternativa. Ou a compra de sacolinha biodegradável. Lógico, tem que comprar, né? E geralmente as sacolinhas de supermercado são doadas, vai, vem junto com a compra. Então, a pessoa não quer ter esse gasto ainda. Ou tem um custo muito menor, né? Um custo bem menor, né? Pela quantidade e tudo mais. Outra coisa são garrafas PET, né? Que nós chamamos de plástico, assim, que é terrível, né? Para o ambiente. E antigamente era garrafa de vidro, que era retornável, né? A empresa lavava novamente, desinfetava e tal, e colocava refrigerante. O que a própria indústria não toma é essa atitude de voltar no tempo? Eu fico me perguntando. Eu também. É engraçado, né? Que agora eu estou entrando nessa onda dos alimentos orgânicos, né? Ótimo, ótimo. Ótimo. Para a nossa saúde e tudo mais. Só que aí eu fui ao mercado, semana passada, e eu consumo muito ovo, né? Eu fiz lá a minha compra de ovos orgânicos. E, gente, a embalagem dos ovos orgânicos era superlativa, não precisava. É absurdo. Porque era assim, não era só a base, né? Era a base, mais um invólucro de papelão, mais uma fita adesiva, mais um outro adesivo para embalar a caixa e mais um outro adesivo. Falei, gente, para que tanto material? Para que tanto material, assim, né? Tudo virou plástico hoje em dia. A embalagem de ovo antes era só aquela caixa, né? Que a gente levava para casa com todo cuidado. E aí, por um lado... Hoje é uma embalagem fechada, cheia de história, com papel em volta, em cima. Ou isopor, que é terrível. Aí, por um lado, eu fico feliz, assim, ah, é legal, um ovo de uma galinha, criada livre, etc., assim, maltrato. Só que, na contrapartida, eu estou ali produzindo um caminhão de lixo, praticamente. É verdade, né? É embalagens. Eu comprei um presente agora, para uma amiguinha da minha filha, e veio com a embalagem do presente, fita, sacola, e eu falei, não, sacola não precisa, por favor. Já tem a caixa do produto, que já vem com aquele plastiquinho fininho em volta, para não ter... Era um brinquedo, então... Para ser inviolável. Aí, depois, coloca no papel, coloca na sacola, e coloca... Fita... Que eles estão restringindo o uso de canudos. Ótimo, um passo maravilhoso. Só que aí você vai fazer a compra do seu sanduíche, do seu kit de sanduíche, ali, com refrigerante e tudo mais, a quantidade de embalagens que ele te traz, né? É a base da bandeja, não sei o que, não sei o que, lá você fala, gente, é assim... Eu opto por restaurante, que é o prato de porcelana, o talher que vai ser lavado, o copo de vidro, isso a gente pode levar no nosso escritório, nossa empresa, tal, que é o copinho de café, que não precisa. Tem a sua canequinha que você vai, lava, tal. E são pequenas ações que a gente vê que tem gente preocupada com isso. É legal a gente levar a ideia, né? Por exemplo, na escola que meus filhos estudam, quando a gente faz uma festa, uma reunião, já foi conversado para a gente abolir completamente os descartáveis, em qualquer situação. Então, cada um leva a sua canequinha de casa, para as crianças, para a gente também. Coloca o nome ali, é bem bacana, né? Exatamente, não, nas festas é muito engraçado, os pais ficam com uma caneca pendurada num barbantinho, é sensacional. E para que isso, gente? Porque se a gente parar para pensar o que uma festa, uma reunião simples de pessoas produz de lixo e fazendo uma atitude dessa, ai que incômodo ficar lá com uma caneca. Gente, é tão simples e chega a ser divertido. E o fato de liberar esse peso e essa culpa que a gente sente, eu sinto pelo menos, cada vez que eu gero um lixo eu sinto muito a culpa. E fazer isso libera a cabeça da gente para outras atitudes e eu acho que impulsiona para outras preocupações também com o meio ambiente. Então, uma coisa simples, imagina só, eu estou falando de uma festa, imagina se todo mundo tivesse essa mesma... Assim como acho que a cobrança das coisas no dia a dia. Por exemplo, vai no supermercado, começa a fazer uma pressão para o gerente, vamos diminuir as sacolinhas, volta a sacola de papel. Se todo mundo começar a falar, você acha que eles não vão fazer, vão sim. Um bom exercício também no supermercado, foi uma dica de uma amiga minha, quando a gente vai lá na parte de hot fruits, a gente já tem aquele hábito de pegar, vamos supor, três maçãs, bota no saquinho, um caixa de banana, bota num outro saquinho, naqueles que são grátis ali no mercado. Gente, se são poucos itens e tudo mais, você consegue evitar o uso daquela sacola, já coloca direto ali no seu carrinho e leva a sua sacola prática de casa. Você não precisa de um saquinho para colocar dentro de outro saco. Então, são pequenas coisas que a gente vai adotando e causam um impacto final. É verdade. Agora, vamos falar também, que eu acho super... Ó, a gente está vendo aquelas imagens ali, que são tristes de ver. Aqui tem uma pequena quantidade até, uma ou outra, um outro plástico ali. Mas existem hoje, navegando pelos oceanos, ilhas de lixo. Ilhas quilométricas de lixo. De lixo. Que muitas vezes são maiores que países, maiores que estados do Brasil. São coisas assim... Se você nunca assistiu, vai no YouTube, no Google agora, digita ilha de lixo. É de cair o queixo. Ilha das Flores. Ilha das Flores. Isso. Eu acho que é o melhor documentário que existe a respeito do lixo, gente. Está de graça no YouTube. Sabe o que é muito louco? É um lugar do planeta que está recebendo lixo do lugar oposto do planeta, por causa das correntes. Pelas correntes. Exatamente. Chega a coisa da China, do Japão, do outro lado do mundo. Muito maluco isso. Você vê o impacto que você tem com gente que está do outro lado. Então, assim, a gente não vai cansar. Eu acho que o nosso papel é esse. Ai, que chato esse assunto. Gente, não é. É a nossa casa. Eu acho que a gente tem que ser entusiasta dessa ideia, né? E, às vezes, nós importamos ideias ou de países como os Estados Unidos que poluem muito. É verdade. É horroroso a quantidade descartável que eles usam lá. É horroroso. Existe uma estimativa, assim, que se todo mundo, se o mundo inteiro consumisse igual os Estados Unidos, nós precisaríamos de quatro planetas-terras. Quatro planetas-terras. Não temos quatro, né? Então, é uma só. É uma casa só. A gente só com meia, na verdade, hoje em dia. Tem que se preocupar com isso. Então, nós importamos, às vezes, situações ou costumes americanos. Por exemplo, a garrafinha plástica, que também não existia muito aqui, de tomar água em garrafa plástica. Leve a sua garrafinha. O seu copo, né? O seu copo, o que seja, né? O seu squeeze lá, tal, e leva a sua água. Não precisa comprar garrafa plástica. Tá certo. Tá bom? Tem nome essa gracinha que tá no seu nome? É, Toby. 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 Que bonitinho. Obrigada por ter ajudado a gente no assunto aqui, viu, Toby? Guilherme, eu agradeço demais a você. Muito obrigado. Por favor, volte pra gente continuar conversando sobre as questões necessárias pra nossa vida aqui na Terra. Tá com a gente sempre, né? E vai voltar com toda certeza pra gente continuar falando sobre meio ambiente também. Você quer acompanhar o Guilherme Dominichelli também, que é biólogo, através do YouTube? Entra lá no canal dele. Canal Animal TV. Canal Animal TV. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Até uma próxima. Ótimo papo. Foi muito bom conversar com ele, né? Obrigado.